A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros em janeiro de 2015 cresceu 9,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. A oferta de voos nacionais no mesmo período cresceu 4%. Os dados são do relatório de demanda e oferta do transporte aéreo da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Com o resultado de janeiro de 2015, a demanda doméstica tem crescido consecutivamente 16 meses. O relatório mostra ainda que o número de passageiros em janeiro de 2015 atingiu a marca de 9,3 milhões. Este foi o maior volume registrado para um único mês e aponta o crescimento de 7,3% em relação a janeiro de 2014. Para mais informações, acesse o site da ANAC. De Brasília, Daniela Almeida.